Gente, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, pra aí, ó. Olha lá, ó. Olha esse nariz, meu irmão. Tá vendo? Tá tudo zoado aí, né? Deu uma alergia pra aí, deixa eu abrir aqui o foco aqui, deixa um minutinho. Aí, dá um pouquinho. Tá focado? Aí. Cara, me deu uma alergia no nariz, não, não deu uma alergia no nariz, me deu uma alergia em mim, na vida mesmo. E eu fiquei coçando o nariz, cara, pra caralho. Ficou desse tamanho, meu olho, meu nariz, enfim, me fudi, isso aí. Bom, hoje eu quero deixar pra vocês um desses vídeos que eu faço uma pequena propaganda do meu curso exclusivo, né? No canal JoãoBemão.com, vou deixar uma aula exclusiva pra vocês, gratuitamente, tá? Essa aula é sobre 251 secundário. A primeira maneira de raciocinar as escalas a serem aplicadas sobre essa situação, sobre esse momento da harmonia. Essa é uma aula bem mais básica do que as que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Mas eu sei que tem muita gente que vai meio que catando cavaco pra entender as coisas que a gente fala aqui. Então, fica aí uma aula um pouco mais básica, tá? Em alguns momentos da aula, eu falo assim, olha, pra quem assistiu a aula anterior... É a aula anterior lá do curso, tá certo? Então, só antes de começar a aulinha mesmo, vou deixar aí minhas redes sociais pra vocês acessarem. E, obviamente, é... recomendar que vocês se inscrevam lá, vocês se cadastrem lá no www.canaljãobemão.com. Mensalidade é 15 anos por mês, tem plano semestral que sai mais barato, tem plano anual que sai ainda mais barato. Beleza? Assim que eu conseguir completar o conteúdo essencial, que eu julgo essencial, eu vou começar a fazer lives quinzenais, talvez, até semanais com os membros. Fechou? Então é isso daí. Bons estudos, galera. Boa aula aí pra vocês. É nóis. Olá, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo ao nosso curso Harmonia com Consciência. E hoje a gente vai entender alguns detalhes super importantes sobre o 2 cadencial secundário. Lembrando que esse foi o assunto da nossa última aula. É importante citar que nesse ponto do estudo, há estudantes que estão interessados na Harmonia porque querem compor, outros porque querem fazer lá seu solo, suas improvisações, outros porque querem arranjar ou rearranjar canções, trabalhar nessa parte de produção, enfim. Mas em todos os casos, todos os estudantes, mesmo que não saibam, são interessados em um ponto comum, a relação da melodia com a Harmonia. Então nessa aula de hoje a gente vai entender algumas coisas sobre o comportamento do 2, 5, 1 secundário pra poder ter clareza, né, ter esclarecimento, pra criar melodias sobre esse momento da canção. Quais notas você tem pra escolher, quais você deve evitar, quais vão ficar boas, quais não vão, etc. Então vamos lá. Pra gente fazer um negócio bem lógico, bem fundamentado, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é a relação de uma escala com um campo harmônico. A gente tem, por exemplo, a escala de Dó, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, e o campo harmônico de Dó, que é Dó, maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e o Si meio diminuto. A lógica é, a grosso modo, as notas da escala de Dó se darão bem com os acordes do campo harmônico de Dó. Vamos ver isso na prática. Escala de Dó. Agora tudo junto. Explicando, com a mão direita eu passei pela escala de Dó maior, com a mão esquerda eu passei pelo campo harmônico de Dó maior. E como vocês perceberam, todas as sete notas da escala de Dó soam relativamente bem sobre os acordes do campo harmônico. Então se você vai compor uma canção, cantar, fazer um solo, fazer uma improvisação, se você vai montar um arranjo sobre os acordes do campo harmônico de Dó, apenas a escala de Dó te basta. A escala de Dó maior soa bem sobre o Ré menor. Soa bem sobre, por exemplo, o Fá com o sétimo maior. Soa bem sobre o Lá menor. E soa bem sobre o próprio Dó maior, enfim. Sobre cada acorde ela vai ter uma cara diferente, mas ela vai soar bem. E vale citar que essa mesma lógica se aplica a todas as outras escalas e todos os outros campos harmônicos. Ou seja, a escala de Lá maior, por exemplo, vai se dar bem sobre os acordes do campo harmônico de Lá. A escala de Mi maior vai se dar bem sobre os acordes do campo de Mi maior. Agora, a escala de Fá vai se dar bem sobre os acordes do campo de Fá e assim por diante. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho do assunto da aula anterior. O 2 cadencial secundário é um movimento de preparação para os graus diatônicos do campo harmônico. Seriam o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ou o sexto. Para o primeiro é o 2-5-1 primário e para o sétimo grau não rola preparação. Esse movimento nos obriga a olhar para o campo harmônico do nosso acorde-alvo. Presta atenção nisso. Dá uma olhada no acorde que você está querendo chegar, no seu acorde-alvo. Pensa no campo harmônico desse acorde. E desse campo harmônico você vai pegar o segundo grau e o quinto grau. Daí a ideia de 2-5, o acorde-alvo é o 1. Então vamos ver isso na prática. Imagina que a canção está em Dó maior e a minha ideia é chegar no quarto grau, que é o Fá. Fá com sétimo maior. Eu vou recorrer ao 2-cadencial que aponta na direção do Fá. Como é que faz isso? Olha para o campo harmônico de Fá maior, mesmo a canção estando em Dó. Você vai olhar para o campo de Fá maior e pega lá o 2 do Fá, que é o Sol menor com sétima, e o 5 do Fá, que é o Dó com sétima. Esses dois acordes serão a preparação e após eles você cai no Fá, como a gente já disse, é o nosso acorde-alvo. Esse foi o tema da aula anterior, gente. Se vocês estiverem com dúvida com isso, dá uma assistida lá de novo. E agora se é o momento que eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Nós vimos a relação entre uma escala e o seu campo harmônico, e vimos em seguida que o 2-cadencial, que aponta na direção de um determinado acorde, vai fazer o uso do campo harmônico daquele acorde-alvo. No caso, por exemplo, do Fá. Você olha para o campo harmônico de Fá, pega o 2 e pega o 5 de Fá, que são, respectivamente, Sol menor com sétima e Dó com sétima. Balizando essas duas informações, o que é que a gente tem? A canção está em Dó maior, mas no momento em que ela passa pelo Sol menor com sétima e o Dó com sétima, você não usa a escala de Dó maior sobre eles, você usa a escala de Fá maior sobre eles, porque esses acordes foram gerados lá no campo de Fá. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês que a escala de Dó se dá bem com os acordes do campo de Dó, a escala de Fá vai se dar bem com os acordes gerados no campo de Fá. A mesma regra que se aplica a um campo e a uma escala se aplica a outro campo com outra escala. Então, deixa eu falar isso devagarinho. Vou repetir a mesma informação para vocês. A gente está em uma canção em Dó maior, certo? E eu resolvi botar um 2, 5, 1 secundário, que aponta na direção do Fá com sétima maior, que é o quarto grau de Dó. Ok? Até aí. Esse 2, 5 é formado pelos acordes Sol menor com sétima e Dó com sétima. Esses dois acordes foram gerados no campo harmônico de Fá maior, porque o Fá maior é o nosso alvo. Sendo assim, a escala de Fá maior é convergente a esses dois acordes. Do mesmo jeito que a escala de Dó é convergente com o campo harmônico, com os acordes do campo harmônico de Dó, a escala de Fá é convergente com os acordes do campo harmônico de Fá. E, no caso, a gente está fazendo o uso de dois deles aqui, o Sol menor com sétima e o Dó com sétima. Por isso que eu dei aquela demonstração uns minutinhos atrás. E, bom, gente, quando eu falo de usar uma escala, isso vale para todo mundo, gente. Isso vale para quem quer compor uma canção. As notas que o cantor vai cantar precisam respeitar a escala. Vale também para quem vai construir um solo, fazer um improviso. Se a harmonia está sugerindo a escala de Fá, você tem que passar pela escala de Fá lá no seu instrumento. Vale também para quem quer montar um arranjo, sei lá, de cordas, né? Sei lá, dois violinos, uma viola e um cello. Todas as aberturas que você fizer, nesses instrumentos todos, todas as vozes, tudo tem que estar respeitando a escala. Então, numa canção em Dó maior, no momento em que você faz o 2, 5 para Fá, sobre o 2 e sobre o 5, você precisa usar a escala de Fá maior. Ao menos a princípio. Futuramente, a gente pensa em maneiras de expandir, né? Maneiras mais profundas de lidar com esses acordes. Aí, talvez, você tenha pensado aí, e sobre o próprio Fá? Atenção de novo. Sobre o Fá, você volta para a escala de Dó. Por quê? Se sobre esse Fá você se mantiver na escala de Fá maior, vai dar a impressão que você trocou a canção de Tom. E não é isso que está acontecendo. A canção estava em Dó maior e vai permanecer em Dó maior. O que vai acontecer é que você vai dar um pulinho de um pé só, no campo harmônico de Fá, apenas sobre os acordes que te obrigam a sair da escala de Dó, que seria o Sol menor com sétima e o Dó com sétima. Chegou no Fá com sétima maior, você retorna para a escala de Dó, porque aí o Fá vai soar como quarto grau. Outra coisa importante, antes da gente cair nos exemplos práticos, a gente tem o 2, 5, 1 menor também. E se você assistiu a aula anterior, você sabe que a estrutura dele é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Num campo harmônico maior, sobre o segundo, o terceiro e o sexto graus, nós temos acordes menores. Por exemplo, no campo de Dó, o segundo grau é um Ré menor, o terceiro grau é um Mi menor, e o sexto grau é um Lá menor. Então nesses três casos, a gente precisa usar o 2, 5, 1 menor para chegar até eles. Lembrando, o 2, 5, 1 menor tem o 2, meio diminuto, o 5 é um dominante, um acorde maior com o sétimo menor, e o 1 é o nosso acorde alvo, que é um desses aí que eu já falei. Inicialmente, a lógica é a mesma. Você olha lá no campo harmônico do acorde alvo, pega o 2 dele, pega o 5 dele, beleza. O que tem de diferente aí, é que o 5, de um 2, 5, 1 menor, a gente pega ele da escala menor harmônica. A gente já estudou isso em aulas anteriores, só que isso acaba tornando a conta um pouquinho mais complicada. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma canção em Dó maior, o 2, 5, 1, para o segundo grau, que é o Ré menor. A gente vai olhar para o campo harmônico de Ré menor natural e pegar o 2, que é o Mi meio diminuto. Aí, para pegar o 5, se a gente olhar para o campo harmônico de Ré menor natural, vai dar um Lá menor. Lá menor não tem como exercer função dominante. Então a gente olha para o campo harmônico de Ré menor harmônico. Aí sim, a gente tem um Lá com sétima, dominante, beleza. O que isso vai significar? Significa que sobre o 2, sobre o Mi meio diminuto, eu vou usar a escala de Ré menor sobre ele. Sobre o 5, eu vou usar a escala de Ré menor harmônico. E, mais uma vez, isso se aplica a um compositor que está procurando a melodia da voz, do cantor. Se aplica ao solista, se aplica ao arranjador que está procurando lá uma abertura para fazer, enfim. Independente da quantidade ou do tipo dos instrumentos envolvidos, nesse processo, todo mundo que lida com a melodia sobre esse momento da harmonia precisa obedecer a essas regrinhas, precisa obedecer as escalas. Então, para a gente ver todos esses cálculos aí na prática, eu vou usar a canção Sampa, do Caetano Veloso. Essa canção está em Dó maior. Aí vai rolar um 2, 5, 1 para Lá menor, depois um 2, 5, 1 para Fá maior, depois um 2, 5, 1 para Ré menor. Olha só. Alguma coisa acontece no meu coração Que soa muita cruz, a piranha, a venida, a sombra Entende? Está legal. Então, vamos deixar bem detalhado aqui. Primeiro, a tônica, o Dó com sétima maior, 2, 5, 1 para Lá menor. O que é? Si meio diminuto, Mi com sétima, Lá menor. Sobre o Si meio diminuto, a gente usa a escala de Lá menor mesmo. Sobre o Mi com sétima, a gente usa Lá menor harmônico. E sobre o Lá menor, a gente pode voltar a pensar em Dó maior, que é a nossa escala nativa. Agora o 2, 5, 1 para Fá. Sol menor com sétima, aqui eu vou pensar na escala de Fá maior. Dó com sétima, vou também pensar na escala de Fá maior. Cheguei no Fá maior, volto para a minha escala nativa, que é Dó maior. Isso é uma maneira da gente se manter firme, segurando a escala de Dó maior numa mão, mesmo que com a outra a gente passe por outra escala, entendeu? Na sequência, a gente tem o 2, 5, 1 para Ré menor. Mi meio diminuto, usa a escala de Ré menor natural. Lá com sétima, usa a escala de Ré menor harmônico. E no Ré menor, a gente volta para a escala de Dó maior, porque é a escala nativa. O Ré menor é apenas o 2, aqui do nosso campo harmônico. Então vamos ver como que isso aí vai ficar, tocando bem devagarinho. Bom, então agora eu vou tocando e explicando ao mesmo tempo, estava falando aqui junto, porque eu acho legal de vocês entenderem. Vamos ver. Dó com sétima maior. Com as notinhas sem segredo, dentro da escala de Dó mesmo. Si meio diminuto. Esse acorde significa que eu entrei no 2, 5, 1 para Lá menor. Então passa a considerar a escala de Lá menor. Meu Lá menor agora é o alvo. Considero que Lá menor natural e Dó maior são duas escalas que têm as mesmas notas. Mas é legal eu pensar na escala de Lá menor, porque assim eu direciono melhor o sentido das minhas melodias. Então vamos lá. Sobre esse 2, que é o Si meio diminuto, eu penso na escala de Lá menor, natural. Mi com sétima, que é o 5. Nesse momento, sobre esse acorde, eu preciso pensar o Lá menor harmônico. Caí no Lá menor. Aqui eu posso entender que a gente voltou para a nossa escala nativa, que é a escala de Dó maior. Esse Lá menor é apenas o 6º. do grau. Pensar aqui, notinhas da escala de Dó maior. Sol menor. Aqui eu entrei no 2, 5, 1 para Fá. Então eu vou considerar a escala de Fá maior aqui. Vamos lá. Dó com sétima, é o 5 de Fá. Me mantenho na escala de Fá maior. Ó. Caí no Fá maior, no Fá com sétima maior. E agora eu passo a entender que esse acorde é o 4º grau de Dó. Então sobre ele, eu volto para a escala nativa. Volto para a escala de Dó maior. Eu não me mantenho na escala de Fá sobre o acorde Fá. Lembra disso. Depois desse Fá, eu tenho um Mi meio diminuto e ele significa que a gente entrou no 2, 5, 1 para Ré menor. Então vamos pensar agora que esse Mi meio diminuto é o 2 de Ré menor. Escala de Ré menor natural sobre ele. E aí Lá com sétima. Esse Lá com sétima me obriga a usar Ré menor harmônico. Cair no Ré menor. O Ré menor é apenas o 2 do meu canto harmônico. Na verdade, eu estou em Dó maior. Mais uma vez. Mantém firme segurando o Dó maior aqui. Então, escala de Dó. É isso aí. Bom, pessoal, eu espero que a ideia tenha ficado clara para vocês. Aqui a gente começou a relacionar melodia e harmonia em alto nível e a traçar mais objetivamente o caminho, os caminhos que a melodia pode percorrer sobre determinadas harmonias. Eu considero essa uma etapa super especial do nosso estudo e espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Beleza? Então, é isso daí. Até a próxima aula. Um abração.